O grande desafio colocado hoje para o Brasil é recuperar o crescimento econômico. Nós já tivemos uma recessão muito forte, da qual saímos, mas a economia não voltou à normalidade. Nós estamos vivendo uma estagnação prolongada. A grande discussão aqui é quais são as condições necessárias e suficientes para que o Brasil volte a crescer. A reforma da Previdência é um passo importante, mas seria uma ilusão achar que ela sozinha dá conta do desafio que nós temos pela frente. É hora agora de pensar na próxima rodada, na próxima agenda, que é a reforma tributária, as reformas microeconômicas e, quem sabe, algum impulso fiscal tentando terminar as milhares de obras paralisadas que existem hoje no Brasil. O operador logístico hoje é uma linha de frente de modernização da economia brasileira. Mas, como todos nós, sofre com a precariedade da infraestrutura, com a complexidade da legislação tributária. Nós poderíamos avançar sistemicamente se resolvêssemos essas pendências que amaram o espírito empreendedor do Brasil. O nosso foco, na realidade, foi a discussão de infraestrutura, dos desafios que nós temos de modernizar a nossa infraestrutura nos próximos anos. Isso é um imperativo, em primeiro lugar, para o bem-estar da população e, segundo, para a competitividade da nossa economia. Infelizmente, a taxa de investimento em infraestrutura, o percentual do que nós investimos em infraestrutura no PIB é muito baixo, abate 2%. Esse ano, de 2019, deve ser em torno de 1,9%, de acordo com os nossos cálculos. E nós estamos muito distantes do necessário, do mínimo necessário. Qual é esse mínimo necessário? Em torno de 4% do PIB. Ou seja, nós precisamos dobrar o esforço que nós fazemos para investir em infraestrutura de forma que a gente modernize a nossa infraestrutura nas próximas duas décadas. Vamos ter que investir cerca de mais de 4%, 4,2%, 4,3% durante 20 anos consecutivos para termos uma infraestrutura modernizada. É possível? É perfeitamente possível. O que é que depende? Depende de criar um ambiente de negócios com menores custos de transação, um ambiente de negócios mais amigável, com maior segurança jurídica e maior previsibilidade regulatória. Esse é o primeiro ponto. É possível? É possível. Eu acho que você tem que sensibilizar os agentes que são responsáveis, seja pela maior insegurança jurídica, pela maior falta de previsibilidade regulatória. Segundo, é muito importante que nós criemos um portfólio, uma carteira de investimentos que atraiam os investidores de fora. Lá fora, você tem cerca de 13 trilhões de dólares em títulos recebendo retornos negativos. Não é positivo ou pequeno, é negativos. Esses investidores, uma parte, não todos, teriam um interesse potencial grande de vir ao nosso país, satisfazer uma demanda que nós temos. É a demanda de uma infraestrutura melhor, de serviços melhores. Então, não faltam recursos. Falta, sim, um ambiente que possa acolhê-los e faltam projetos. Existe um esforço nesse momento de você constituir uma carteira significativa de projetos em rodovias, em ferrovias, em portos, em saneamento básico. Mas esse processo, que está sendo conduzido nesse momento e avançando, inclusive, principalmente por conta do Ministério da Economia, mas esse processo depende de mais algumas ações. Depende de a ação do Congresso. O Congresso está tomando algumas ações, tem que acelerar esse processo após a reforma da Previdência para criar cá quadros legais que sejam receptivos ao investimento doméstico ou internacional, não importa. Receptivo ao investimento. Segundo, falta regulamentar e terminar a lei das agências. Ela foi aprovada pelo Congresso, sofreu alguns pequenos vetos. Eu acho que nós estamos na antivéspera de promulgar uma lei das agências que vai melhorar o ambiente regulatório no país. E falta, finalmente, algo muito importante que nós demos ênfase. Você não pode ter um governo que, simultaneamente, de um lado, seja positivo do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura, uma agenda positiva, uma agenda construtiva, e, de outro, na área de meio ambiente, faça exatamente o oposto. Na área de meio ambiente, o governo está sendo muito ideológico, pouco pragmático e, basicamente, gerando muita incerteza, gerando antagonismo em relação aos nossos países. Qual o resultado? Muitos investidores que teriam interesse em investir em infraestrutura acabam não podendo investir porque fica a grande dúvida, afinal de contas, qual o grau de responsabilidade ambiental do Brasil? Então, eu acho que o fundamental nesse momento, talvez o mais importante nesse momento, é que haja uma convergência entre as ações pragmáticas, realistas, pragmáticas, construtivas, empreendidas pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Infraestrutura, de um lado, e o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios que lidem com a questão ambiental. Tem que haver uma mudança, eu diria, uma mudança significativa para que essas duas áreas tenham um melhor entendimento. Nesse momento, realmente, do ponto de vista do investidor, há um pouquinho de confusão. Temos, de um lado, o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura agindo corretamente, numa direção correta, numa direção construtiva, e de outro, o Ministério do Meio Ambiente e os ministérios correlatos, ou áreas correlatas, realmente, sendo, infelizmente, não sendo, eu diria o seguinte, sendo essencialmente ideológicos e não sendo construtivos na direção de uma modernização da infraestrutura no nosso país.